Jesus, Jesus, nosso Senhor Cristo quer fazer em mim uma obra nova E o meu coração quer modificar Cristo quer fazer em mim, Cristo quer fazer em você Uma obra nova, bem-vindo, bem-vinda Meu filho, minha filha, abençoados de Deus Você está aqui na Evangelizar, é preciso isso mesmo Teve Evangelizar, é preciso e é preciso evangelizar sempre E a sua ajuda faz a diferença A sua ajuda move montanhas e nos leva para águas mais profundas Obrigado a você que já ligou, já se tornou um associado Obrigado a você que vai ligar agora E vai se tornar um novo, uma nova associada Olha quem já ligou para nós É a Jaqueline Amaral dos Santos de Parnaíba, Piauí Ela já se tornou uma nova associada Também a Carolina de Lima de Curitiba, no Santa Catarina Um abraço ao povo catarinense e ao povo do Piauí Deus vos abençoe, quero colocar esses dois novos sócios aqui juntos Aos pedidos de oração, daqui a pouquinho nós voltamos para orar E quero dizer para você que está em casa, você que está orando conosco Não deixe de participar, porque agora a TV Evangelizar está também no Youtube Isso mesmo, TV Evangelizar oficial E você pode aí na sua casa, em qualquer momento Receber toda a nossa programação Ajude também a gente nas nossas batalhas espirituais Precisa de um combate, ajude a divulgar isso Você não está sozinho, nós da missão ao poder de Deus estamos com você Nas nossas redes sociais, toda primeira e segunda quinzena Nós fazemos um combate e você pode junto conosco Encontrar na fé, no poder da oração O milagre para a sua vida Quero ajudar na missão ao poder de Deus É muito fácil www.runesfundaro.com.br Você entra na nossa loja virtual E você adquire os nossos produtos E nós enviamos para você Você pode adquirir os nossos CDs Aí você vai também ajudar a evangelizar É preciso adquirindo o livro do Padre Reginaldo Manzotti Isso mesmo, o livro e o CD Batalha Espiritual Nós vamos mandar através do PadreReginaldoManzotti.org.br Nós vamos mandar para a sua casa Para que você possa aí viver Essa graça de um grande combate E lembre, juntos nós chegaremos Ao 100% das nossas necessidades E evangelizaremos muito mais Você pode participar concretamente do programa também Ligando 0 operadora 4132206060 Tecle 2 Fale com um dos nossos atendentes E faça o seu pedido Ou mande o seu e-mail para Apoderdedeus.gmail.com Nós vamos contar o seu testemunho E nós vamos orar por sua causa Vamos juntos cantar Nossa fé Nossa esperança Na canção Que Deus fará o milagre No nosso coração Vem Espírito Santo Vem nos transformar Vem nos transformar Espírito Santo Vem Espírito Santo E junto conosco nessa missão Nesse programa Aqui na TV Bem-vinda Missão A Poder de Deus André na bateria Dudu no teclado Que Deus abençoe Marcelo Conosco no vocal Junto com o Ricardo Que está tocando violão também Olha Hoje nós vamos falar Vida nova em Cristo Não é fácil hein Marcelo? Não é mesmo Mas temos que deixar Se conduzido por ele Tem gente que pensa Que vida nova É que nem toma banho Vai lá e sai novo Não é bem assim não Exige um caminho De entrega De batalha né? Isso é mesmo verdadeiro né? Isso reflete Nas nossas batalhas Do nosso dia a dia Se nós Robiar É complicado Então tem que estar Firme na fé Que isso aí Ricardo Vida nova em Cristo Vida nova em Cristo Primeiro é abrir-se Essa graça Deixar o Espírito Santo Nos conduzir Todo dia estar vigilante Cada manhã Quando acordar De dizer de novo Para o Senhor Senhor eu estou aqui Vem com o Teu Espírito Me conduzir E olha Ricardo Marcelo Baseado nisso Que vocês falaram Olha o que diz A Beata Helena Guerra Para nós Vem Vem Ouve as nossas orações Opera novamente As maravilhas De Pentecostes E nascerá Uma humanidade Renovada Que linda Essa frase da Beata Nós queremos ser Essa humanidade Renovada Então vamos dizer Todos os dias Vem Espírito Santo Vem Renova Quero nascer de novo Restaura-me de novo E nós trazemos Aqui você que escreveu Mandou sua carta Seu e-mail Ligou para nós O testemunho diz assim Testemunho a cura De uma cavidade Na face Que tinha ficado Depois de uma cirurgia Nem os médicos Queriam mais O caso Que era muito grave Através do programa Em que a ironia Estava pregando Eu fui curado Para a honra E glória Do Senhor Transilane Cícero Ribeiro Vou trazer aqui Esse testemunho Obrigado E olha O pedido de oração Vem da Maria Auxiliadora Merlin Pinheiro Ela diz Peça oração Por mim Estou com Leucemia Nós vamos trazer Aqui quantas pessoas Sofrendo doenças Gravíssimas Nós trazemos aqui O pedido da Maria Auxiliadora Aos pés Da Virgem Maria Nossa Senhora Do Carro Junto a relíquia Da Beata Helena Guerra E Santo Padre Pio Também o testemunho Da Franciele Senhor Realiza o impossível Concede Essa graça Pela potência Do Espírito Santo De uma vida nova A todos aqueles Que estão orando Bem Espírito Santo Bem pela imposição Das nossas mãos Nós tomamos posse Da palavra Diz Emporão as mãos Aos enfermos E eles ficarão curados Curai esses Que aqui Sem conta Enfermo Curai aqueles Que estão em casa Libertai-os De todo mal físico E de todo mal espiritual Sirialabaralabarala Abençoai Jesus Curai Irialalalalalalalalalala Faz nova todas as coisas Meu Senhor e meu Deus Derrama uma unção nova Uma graça de milagres De renascimento Sobre a vida desse Senhor Vem Espírito Sopra nos quatro cantos De cada uma dessas Assim como soprasse Sobre a planície dos ossos E que esses filhos e filhas Ganhem vida Abençoa Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Santo Vem Espírito Solte a tua voz E deixe o Espírito Orar Sim Espírito Santo Faça uma obra nova Curando O libertador Obrigado Jesus Porque tu estás tocando agora E curando uma pessoa Com diagnóstico De lupus Sim O Senhor me dá esta palavra Agora E eu vejo A cura em você O Senhor está fazendo Uma obra de milagre Na tua vida Ele concede uma infusão Do teu sangue Do sangue preciosíssimo Curador Tirando todo o sangue doente Do seu corpo Injetando o sangue Que jogou Da sua chaga aberta Receba a cura Em nome de Jesus Orialabaralabarialalani Eu vejo o Senhor Eu vejo o Senhor Dando a graça Desta libertação Que você sofre há muito tempo Glorifique Bendigo Senhor O Senhor está tocando em você Que vem com problema No seu coração Você tem sentido Muitas dores No seu peito O Senhor está tocando Agora em você Receba a cura O médico falou Que o seu caso Era cirúrgico Mas o Senhor Está realizando Um milagre No seu coração Volte ao seu médico E você vai ver Que no próximo exame Ele vai dizer Que você não precisa De mais nada Mas não para De tomar remédio Sem que o médico Autorize O Senhor está tocando Sobre você Que trazia Uma bactéria De infecção No seu aparelho E os tratamentos Não alcançavam Mais a cura Deus está te curando O Senhor também está curando Você que estava Já perdendo o movimento De um dos seus braços Aonde o músculo Estava afinando O teu caso Era cirúrgico As dores Eram 24 horas Por dia O Senhor está te curando Receba a cura Em nome de Jesus O Senhor também está curando Você Que está com uma ferida No pescoço Que há mais de um ano Não cicatrizava E a biópsia Que você fez agora Deu câncer E câncer maligno E você entrou Num desespero Você sente Toda a região Dessa ferida No seu pescoço Queimando É o Senhor Que está te dando A cura Receba a cura Em nome de Jesus É mais que o Senhor Concedia Era do filho pródigo Mas nesse caso É uma filha Que você brigou Com seu pai Que você estava Decidida a sair Da sua casa E essa palavra Vem de encontro Ao seu coração É a confirmação Do que você precisava Você estava Passando o canal E você parou E você está escutando A voz de Cristo Dizendo Acalmando E acalentando O seu coração Glorifique Bendigo Senhor Eu vejo o Senhor Tocando em você Que tinha muita dificuldade Para respirar Você tinha bronquite Asmática Muitas vezes Você precisava Usar a bombinha Para que você Conseguisse respirar Hoje o Senhor Está tocando em você E você verá Que a partir desse dia Dessa hora Você não precisará Mais usar da bombinha Porque Deus está Te curando Receba a cura agora Em nome de Jesus Iabala 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 Pede o Espírito Santo Que venha te preencher Te curando Em nome de Jesus Iabala Iabala Canta o Espírito Santo E me faz Novo Deixe o Espírito Santo Novo Deixe o Espírito Santo Renovado em Jesus E me faz Novo Deixe o Espírito Santo Livrar você Renovado em Jesus Deixe o Espírito Santo Vem Sinta Palavras Deixe o Espírito Santo Deixe o Espírito Santo Bendiga Exalte o Espírito Santo Porque sinais Prodígios e milagres Eu vejo Deus Realizando na tua vida Na tua casa Na tua família E canta mais uma vez E faz Novo Enquanto você vai Preparando teu coração Para ouvir a palavra De Deus Vende essa graça Para você Estenda a mão Sobre quem está Do teu lado E canta mais uma vez E peça Me faz Novo Vem Espírito Santo Nós vamos ao nosso intervalo E voltamos logo Fica conosco Santo Vem E me faz Novo Todo novo Renovado em Jesus Sim, Espírito Santo Mas nova todas as coisas Em cada um de nós Renovado em Jesus Espírito Santo Vem Vem em nome de Jesus Restaura Cura e liberta A tua igreja Espírito Santo Levanta uma milícia Em nossos dias Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem em nome de Jesus Vem sobre o papo Vem em nome de Jesus Vem em nome de Jesus Vem Espírito Santo, liberta os prisioneiros, e nós queremos com a palavra de Deus caminhar, porque é nela que nós encontramos a segurança que precisamos. E olha o que diz o texto, Romanos capítulo 6 versículo 22 e 23. Mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes por fruto a santidade, e o termo é a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, enquanto o dom de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O salário do pecado é a morte, mas Cristo atraiu para si, tudo o que era morte, então eu e você precisamos nos entregar a Deus, Eu e você precisamos nos colocar de novo nessa graça, e deixar tudo o que é morte, tudo o que é pecado. Quando nós nos abrimos a Deus, e abrimos ao ponto de deixar ali todas as nossas misérias, nós somos libertos de tudo o que é a morte. E em Cristo, nós encontramos esta vida nova, a morte não existe para quem tem fé, existe a vida eterna, em Campo Grande, no encontro que estávamos há poucos meses. Nós ouvimos um dos testemunhos lindos demais, seu Paulo, que estava no hospital, morto pela ciência, 100% por aparelho, seu cérebro já tinha virado uma gelatina, As partes extremas do seu coração, as partes extremas do seu corpo, dedos, pés, mãos, estavam necrosando, porque o remédio era muito forte. E quando nós fomos pregar o encontro, a sua esposa, naquela noite foi ao hospital para ver o seu esposo, e ela escutou o médico falando à enfermeira, Não dá mais remédio para ele, não perca mais o remédio, deixe para dar remédio para quem tem a condição de vida, ele não tem mais. Ela pediu que, que lhe dessem a roupa que ele estava vestindo, e ela foi até o encontro, levou a roupa, nós oramos, Ela voltou ao hospital, pediu para a enfermeira colocar aquela roupa de novo no corpo que estava ali morto, 100% por aparelho, cérebro, já que nem uma gelatina, As partes extremas do corpo necrosada, e na manhã seguinte, ele acordou do corpo, Naquele dia, ele foi para o quarto, no final da tarde, e passado mais dois dias, ele volta para casa, contrariando todo o diagnóstico médico. Não existe morte para quem está em Deus, o pecado nos leva a morte, o distanciamento de Deus nos leva a morte. A falta de confiança em Deus nos leva a morte, mas quando na fé, nós buscamos em Deus, nós nos tornamos criaturas novas, Porque agora somos libertos, feitos servos de Deus. Na carta aos Gálatas, São Paulo vai dizer, Outrora era estrevas, mas agora sois livres no Senhor, não vos submetais mais outra vez ao jugo da escravidão. Nós somos limitados, nós somos fracos, nós somos fracos, mas em Cristo somos fortes. Nada posso, nada posso por mim mesmo de São Paulo, mas tudo posso, naquele que me fortalece. Tudo posso, posso tudo, naquele que me fortalece. Eu quero te pedir, pare um pouquinho agora, olhe para os teus impossíveis, quais são eles? Em Cristo não há morte, em Cristo somos homens novos. O que está te puxando para a morte, o que está te arrastando, ao ponto de você não querer mais viver? Qual a preocupação que tem tirado você do eixo? Que tem desviado? Você, de Jesus Cristo, entregue para Ele agora. Eu te louvo Senhor, porque você me mostra. Uma pessoa com a cirurgia aberta, já há mais de três anos, que não cicatrizava devido a uma infecção hospitalar. E essa pessoa diz, Senhor, como que eu posso querer viver? Olha o meu sofrimento, estou aqui vegetando nessa cama. E o Senhor escutou a tua voz. O Senhor está te curando, o Senhor está te libertando. Eu vejo uma outra pessoa que foi queimada, porque você tentou abrir o radiador do seu carro e aquilo explodiu. E você teve queimaduras ao ponto que queimou a carne de ficar o osso exposto. E você estava desesperado, porque a queimação no seu corpo é muito grande. Você tem febre dia e noite por causa dessa queimadura. O Senhor está trazendo o refrigério para o teu corpo. Mas você sabe, você vivia uma situação de adultério. Não vai mais ao pecado. Inclusive no dia que estourou o radiador. Você estava indo para o caminho do pecado. Deus está te libertando agora. Ora igreja. Ora e peça o milagre, peça a cura. Não ficará sequelas dessa queimadura. Mas você precisa crer em Deus e viver vida nova em Cristo. A imagem de cimidado. Uma transfusão de sangue. Aquelas máquinas de hemodiálise Onde o paciente Filtra o sangue Mas não era a máquina Era o próprio Cristo Que fazia aquela transfusão Aquela troca do seu próprio sangue Te curando, te libertando Tirando toda a infecção da sua alma Do seu coração, do seu sangue Da sua vida, toda a lepra espiritual Que você estava vivendo Eu vejo o Senhor libertando Curando você Que já tentou contra a sua vida Você está com os seus braços Os seus pulsos, todos eles cortados Porque você tentou tirar a sua vida E esse abatimento, essa tristeza Essa morte que te acompanhava Pesava sobre você Mas nessa hora, com a pregação da palavra Você sentiu de novo Entrar no seu coração O desejo de viver É o Espírito Santo de Deus Que está invadindo a sua alma Receba agora O sopro da vida O Ruá O Espírito Santo da vida O Espírito Santo de Deus Que te liberta O Senhor está soprando O hálito da vida sobre você Que sofria de uma doença Chamada fogo selvagem O Senhor O Senhor está soprando O Senhor está soprando sobre você As feridas que você tinha Da cabeça aos pés Ainda Na noite desse dia Cairão Várias Cascas de ferida No seu travesseiro No seu lençol Porque Deus Porque Deus está fazendo Nova A tua vida Hoje Ele está te concedendo Essa cura Receba a cura O Senhor O Senhor está curando O câncer do mundo E você está tão desesperada Com essas quimioterapias Com essa radioterapia Que o seu cabelo está caindo E você é muito vaidosa Filha O Senhor diz pra você Não se preocupar Porque Hoje Ele está te curando Está te libertando Glorifique e bendiga o Senhor Por essa tua cura O Senhor está tocando E você que Tem um tumor maligno O músculo da sua perna E se queita O Senhor está te tocando Agora para ti E cura Receba a cura Em nome de Jesus E a malaga O Senhor está tocando Sobre você Que sofria De dores de cabeça Há muitos anos Há uma pessoa Que há mais de 30 anos Sofria de dores de cabeça Deus está te curando Receba a cura Deus está fazendo nova A tua vida Há muitos Senhor nós te louvamos Senhor nós te bendizemos Nós te adoramos E glorificamos Tu és o Deus do milagre Canta mais uma vez Essa canção Preparando Louvando Bendizendo O teu coração Para muitos outros milagres Que Deus vai realizar E faz novo Todo novo Renovado Em Jesus E me faz novo Todo novo Renovado Em Jesus Espírito Santo Vem Santo Vem Espírito Santo Vem Santo Vem Espírito De mim Obrigado Obrigado Senhor Senhor nós te bendizemos Te glorificamos Deus seja bendito Por todas as coisas Obrigado ministério Deus abençoe Obrigado André Obrigado Du Obrigado Marcelo Ricardo Obrigado Obrigado a você De casa Lembre Olha os telefones Aparecendo aí Foi muito bom o programa Foi Pode ser melhor Podemos fazer muito mais Graças a sua ajuda Então ligue e se torne um associado E lembre Ser um associado Pelo 10 Pelo débito automático Nos ajuda muito Deus te abençoe Até o próximo programa A Poder de Deus E me faz louco Tudo louco Jesus Jesus Nosso Senhor